Música Superior Tribunal de Justiça nega eliminar que buscava arremessa ao juízo falimentar dos bens de empresa do faraó dos bitcoins. A ministra do STJ, Nancy Andrigui, indeferiu o pedido de eliminar para que fossem sustados imediatamente todos os atos de administração e disposição dos bens da massa falida da empresa Gás Consultoria e Tecnologia, que pertence ao garçom e ex-pastor Gleidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins. Gleidson Acácio dos Santos é acusado de liderar organização criminosa, responsável por um milionário esquema de pirâmide financeira iniciado em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e teria movimentado pelo menos 38 bilhões de reais no esquema ilegal de investimentos em criptomoedas. Os bens foram apreendidos pelo juízo federal criminal para serem remetidos ao juízo falimentar. Ao STJ, a massa falida alegou haver conflito de competência entre o juízo cível, onde tramita o processo de falência da empresa, e o juízo criminal, que decretou a busca e apreensão dos bens dos investigados na Operação Criptos, da Polícia Federal. Segundo a ministra, Nancy Andrigui, a apreensão decorrente do processo penal em tramitação recaiu sobre patrimônio de origem ilícita ou sobre bens que serviam de instrumento para o crime, situações que não podem ser contornadas com a sua utilização pelo juízo universal, como se fossem de origem lícita. De acordo com a relatora, os atos constritivos determinados pelo juízo criminal não devem ser confundidos com a guarda de bens e ativos licitamente auferidos pela massa falida. Legenda Adriana Zanotto